Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Gi do canal Meu Diário em Vídeo e hoje eu vim compartilhar mais uma receitinha com vocês. Vou mostrar para vocês como reaproveitar a carne moída que você já preparou, congelou e não tem ideia do que fazer com ela. Eu estou com essa carne moída aqui, que está congelada, que hoje eu não tive tempo. Eu tirei ela agora à noite. E aqui meu macarrão já está aqui e a gente vai fazer um macarrão cremoso com ela. E para você que está chegando agora aí, já se inscreve no canal, já vai deixando aquele like aí para a gente. Ativa o sininho também para estar recebendo meus vídeos. E no final deixa aí nos comentários o que vocês acharam e compartilha com os amigos. Bora para a receita? Olha aí pessoal, eu coloquei aqui na panela, aí eu coloco uma colher embaixo aqui para não agarrar, não ficar colando na panela. E vou deixar aqui, vou tampar, porque ela vai derretendo, né? Eu não coloquei no micro-ondas pessoal, porque uma vez, o outro micro-ondas que eu tinha, eu coloquei uma feijoada para descongelar. E eu não sei se eu exagerei demais nos minutos, né? Meu micro-ondas queimou. Então, depois disso, aí eu comprei outro micro-ondas e não coloquei mais nada para descongelar dentro, fiquei meio acismada, né? Mas aqui também é rapidinho, gente. Daqui a pouco já está tudo descongelado. Olha aí pessoal, já descongelou. Bem rapidinho. Essa carne está muito gostosa, bem temperada. Eu tinha congelado ela, né? Eu fiz para fazer um recheio, aí sobrou. Aí eu congelei ela, né? Aí aqui, gente, eu vou colocar, a única coisa que eu vou colocar aqui é um pouquinho de páprica, né? Porque o sal dela já está bom. Vou colocar um pouquinho de páprica doce. Vou colocar uma colher bem cheia de margarina. Vou colocar também cheiro verde. Vou dar uma mexidinha nela aqui agora, né? Se não, eu vou colocar sal, porque ela está bem temperada. Agora aqui, gente, eu vou colocar... Estou usando esse molho de tomate aqui. Vou colocar aqui dentro. Vou colocar bastante, porque eu quero esse macarrão bem cremoso. Mas isso aí fica a gosto de cada um, né? Vou colocar mais um pouquinho. Em casa, a galera adora o molho de tomate. E agora, gente, eu vou colocar um pouquinho de água aqui. Só para dar uma fervidinha nesse molho, né? E já vou colocar os outros ingredientes. Olha aí, pessoal, já começou a ferver. Olha que molho bonito. Tá lindo, gente. Agora, pessoal, eu vou estar colocando aqui... Duas caixinhas de creme de leite. Misturar bem isso aqui, né? Ainda tem mais ingredientes, pessoal. Vou deixar ferver mais um pouquinho aqui. E já vou colocar o outro ingrediente. Olha aí, pessoal. Já ferveu bem aqui, né? Tá bem cremoso. E agora a gente vai desligar... E eu vou finalizar ele... Com dois copos de requeijão. Eu tenho aqui... Dois copos de requeijão cremoso. Vou estar colocando nesse molho, né? Vou despejar aqui e já volto para mostrar para vocês. Olha aí, pessoal. Eu já coloquei o requeijão, né? Despejei os dois copos de requeijão. E agora a gente vai misturar isso aqui. Misturar e vamos começar a montar, né? O macarrão na forma, né? Gente, isso aqui tá muito cremoso, viu? Tá bom demais. Vou começar aqui, gente. Colocando um pouco desse molho... Aqui no refratário, né? Fazer o fundo aqui, né? E a gente agora vai colocar o macarrão, né? Aqui, pessoal. Já coloquei o macarrão, né? E agora... Eu vou com o molho. Vou cobrindo ele. A gente vai colocar bastante molho para ele ficar bem cremoso, né? Depois a gente vai finalizar ele por cima ainda com outro ingrediente, né? Vai colocando assim. Vai mexendo ele, né? Com o molho descer para baixo. O jantar da hora, gente. Vou terminar aqui e volto para mostrar para vocês. Olha aí, pessoal. Eu já coloquei todo o molho, né? No macarrão. Ficou super cremoso, gente. Agora a gente vai finalizar com a mussarela, né? Vamos colocar a mussarela por cima. Aqui, gente, vocês podem até comer sem precisar levar para o forno, né? Não precisa nem levar para o forno. Se quiser comer assim, pode comer. Só que aí a gente vai levar para o forno, porque a gente colocou o queijo, né? Em cima. E para não ficar... Porque ele derreter, né? Aí a gente vai levar para o forno. Vou terminar aqui e mostro para vocês. Aí, pessoal. Já coloquei toda a mussarela, né? Em cima. Agora, para dar aquele... Aquele tchan, né? Para ficar bonitinho. Coloquei um cheirinho verde aqui em cima. Vai derreter junto com o queijo. Quem quiser colocar orégano, pode colocar. Eu prefiro o cheiro verde, porque eu sou apaixonada por cheiro verde. E a gente vai levar para o forno, até... Esse queijo derreter, gente. Não precisa deixar muito tempo no forno, não. Só o tempo mesmo do queijo derreter e está pronto. Pessoal, o nosso macarrão de forno já ficou pronto. Super cremoso. Olha, gente. Que delícia isso aqui. Muito rápido e fácil de ser feito, né? E agora, pessoal. Eu vou colocar no prato agora para vocês verem, né? Como ficou... O nosso macarrão cremoso. Vou com cuidado aqui, porque eu estou com a mão só, né? Olha, gente. Que maravilha isso aqui. Vou colocar no meu prato aqui. Gente, está muito bom isso, viu? Ai, eu amo queijo. Vem, queijo, para cá. Gente, o queijo garrou aqui, né? Que isso. Olha aí, pessoal, que delícia. Desculpa a atrapalhada que eu fiz aqui, porque eu estou com a mão só, né? Mas espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se gostou, não esqueça de se inscrever aí no canal. Desculpa, gente. Já deixar seu like aí para a gente. Ativa o sininho para estar recebendo meus vídeos. Compartilha com os amigos e a família. E muito obrigada a todos vocês por estarem aqui comigo todos os dias. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho